Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal F23. Hoje nós estamos aí com o carro do canal, o Toyota CUNY, o modelo V6. E galera, hoje eu vou ensinar vocês a desligarem o controle de tração e estabilidade do carro, beleza? Para quem não sabe, esse carro não tem o botão para desligar o controle de tração e estabilidade, ele é permanente, porém vocês podem precisar desativar, seja porque vocês querem dar um ferro no carro para fazer o carro andar mais, ou seja porque deu algum problema no sistema e vocês precisam desativar temporariamente até que seja feita a manutenção. Então há poucos dias atrás eu tive um problema no controle de tração desse carro, quando eu passava de 30 km por hora, ele começava a alarmar lá dentro, acendia o sistema, acendia a luz do sistema, ficava apitando e o carro cortava, automaticamente segurava. O problema, se vocês já quiserem saber, o problema era a parte de geometria, tá? Então às vezes o carro identifica que não está bem alinhado, ele entende como um risco para condução e ele começa a segurar, não deixa você acelerar. Então eu estava na rua, final de semana, fora de hora, não tinha onde levar o carro, eu consegui desativar o controle temporariamente através desse comando que eu vou mostrar para vocês, até que fosse feito o reparo para que eu pudesse andar normalmente e novamente. Mas galera, antes de qualquer coisa, já se inscrevam no canal, deixem o like, compartilhem e acompanhem que eu sempre estou postando novidades bem legais aí para vocês. Galera, já estamos aqui a bordo do Toyota Cungri e vamos iniciar o procedimento para desativar o controle de tração e estabilidade. Beleza, galera? Então vamos lá. Qual que é o primeiro passo a ser feito? Vamos lá. Entrou no carro, a primeira coisa a ser feita. Pisa no freio, solta o freio estacionário e vamos ligar o painel. Estou segurando o freio, liguei o painel. Agora, câmbio no N, N, liga o carro, aperta o freio de estacionário e agora vamos bombar o freio três vezes. Um, dois, na terceira segura pisado. Agora, o freio de pé três vezes também. Uma, duas e na terceira segurado. Agora eu vou soltar e pisar no freio duas vezes e vai acender aqui, ó. Uma, duas. Aí, galera. Prontinho. Já desativamos o controle de tração e estabilidade do carro. Procedimento simples e rápido de ser feito. Lógico que seria muito mais fácil com um botão, mas esse aí é o procedimento que fazemos para desativar o controle de tração e estabilidade do Toyota Kang. Desligou o carro, galera. Aqui, ó. Enquanto aquele botão estiver... Enquanto aquela luz estiver acesa, o carro está com o controle de tração e estabilidade desligado, beleza? Desligou. Aqui. Tirou a chave. O controle de tração e estabilidade vai voltar a funcionar na próxima partida. Então, se você quiser... Ó. Vou ligar aqui a chave. Vou acender a luz. Ela já vai apagar. Ó. Então, se você quiser que ele seja desativado novamente, vai ter que fazer o procedimento novamente. Beleza, galera? Existe apenas uma pequena diferença entre o carro que tem a chave e o carro que é botão em start-stop. Esse aqui é com chave, mas tem também o modelo que é start-stop. A diferença é no início do vídeo. Quando for start-stop, em vez de ficar segurando no freio lá, vocês vão soltar, vão ligar o painel e vão pisar de novo, tá? Já esse aqui você pode pisar e segurar no freio o tempo todo. Esse aí é o vídeo de hoje. Espero que tenha sido útil para vocês. Já se inscrevam, deixem o like, comentem e acompanhem que eu sempre estou postando novidades aí no canal. Beleza, galera? Obrigado por todos que assistiram e até a próxima! Tchau, tchau!